Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e a Camila tá que tá né, sobreviveu na primeira invasão O cara se lascou, tomou várias flechadas na cabeça pra ficar esperto, ela tá reparando aqui os danos causados pelo fogo, ele botou fogo na nossa plantação Infelizmente ela vai ter que plantar tudo de novo, o que mais que aconteceu aqui, deixa eu ver, é tá chovendo né, quando tá chovendo fica danificada aí a parte da caça A mira dela fica ruim né, mas eu tenho comida sobrando, eu tenho 4 refeições que apodrecem em 2 dias mais ou menos, 1.7 dias Ela já tá recuperando ali a plantação, joguei o cadáver do cara ali ó, do meliante Aí refez a... onde ela vai? Não quero que ela veja o cadáver, mas ela vai ver porque ela vai pegar o material de despejo lá né Vamos limpar aqui dentro, ordens, limpar é Y, cortar plantas Aí vamos limpar aqui dentro, não quero sujeira Ela tá vendo o cadáver toda hora, quer ver o que acontece? Tá muito cansada, ó, observou o cadáver ó, menos 4, duração 11 horas Ela tá muito cansada, são 6 horas da... 4 horas da tarde Aí, ficou limpinho ó, é uma dona de casa nata mesmo né, ó Vamos... vamos cortar mais coisas Vamos limpar aqui, será que ela gosta de limpar? Tá chovendo cara, não pode ficar deixando ela na chuva assim, sem roupa É, apesar que ela tá fazendo o que ela gosta né Ó lá ó, ela ganha um bônus fazendo isso Tá, deixa ela fazer, ela tá ganhando um bônus de... Ela vai acabar colapsando de cansaço, de exaustão Pô, essa árvore é grande hein, ó a demora 54 madeira Chuva forte Aí, vai dormir, vai Camila, chega, trabalhou bastante Caramba, a luta foi intensa, é que eu tô jogando direto, tá, daquele... Tá chovendo bem forte Como é que tá minha comida? Apodrece em um dia Um grupo de viajantes de cinza montanha está passando por perto Ih mano, esses caras aqui eu não sei não hein Ixi Com a cara que esses caras vão me roubar Só passaram? Só passaram, ok 4 da manhã Vamos pôr o piso ali De madeira mesmo Será que a Camila gosta de... Aqui fora não, fora não Camila Cápsula de escape Você detectou uma cápsula de escape caindo nas proximidades Se alguém sobreviver ao impacto Eles irão estar gravemente feridos Você pode capturar... Capturar dele para propósito de recrutamento ou escravidão The Sangue of the Bandits Sangue of the Bandits é inimigo, não é? É inimigo, ó Não, inimigo Na ponta do fuzil Cadê? Ixi, o cara tá longe pra bexiga O que a gente faz com o inimigo? A gente faz isso aqui, ó A gente vai pegar... Vai de faca Que é faca na caveira Já falei, isso aqui é um jogo de estratégia, tá? O cara é seu inimigo Vamos equipar a faca E vamos pegar essa roupa dele Capturar nada Atacar até a morte Já é a rédea Você não levanta mais, meu amigo E você vai apodrecer por aí mesmo Ele morre em 17 horas Vai lá Toma Inimigo é assim, mano, ó Vai Morre Miserável Morreu Agora a gente vai desvestir ele Ô, beleza, hein? Veste tudo aí, Camila Já não tá mais pelada O que é isso aqui? Pedaço de escória de aço Não, pra nós não é interessante Beleza Fui de faca na caveira Faca no dente, né? Vamos liberar ela aqui do recrutamento E ela volta pra fazer eles normal dela Pronto Já não tá mais pelada, Camila Como é que tá minha comida? Menos de um dia pra após descer Vamos equipar de volta aqui o arco E vamos caçar mais uns bichinhos Aí, a casa tá ficando legal, né? Construção falhou Só porque eu elogio Cadê? Onde ela foi? Onde ela foi? Não Não É... Cancela Não quero aqui Vai pegar o corpo dele Deixa lá Risco de colapso grave São quatro da tarde Comer mais uma refeição Vamos caçar mais alguma coisa? Eles são menos 100 hostil Tá? Esse cara aí que morreu Cadê facções? Ó, ele era desse aqui, ó Bandits Sangue De sangue bandits É menos 100 É muito hostil Então, nem adiantava, tá? É melhor já executar logo E que se dane É o mesmo desse aqui, né? Ele também era, né? Não, facção Tribo da Floresta Eu preciso colher mais Mais algumas coisas Enquanto ela fabrica ali a refeição Porque vai apodrecer esse aqui, ó Cheio de capivara ali Ela já colheu Já tá fazendo a comida, já Tá muito eficiente Agora eu tenho roupa Já não tô mais estressado Tá subindo aqui Calça de defunto Menos 11 Estou usando três peças de roupa De alguém que morreu usando Isso me arrepia E faz eu me sentir sujo Ih, caramba Não sabia disso O que eu faço? Tô com três peças de roupa De um defunto Eu preciso fabricar Minha própria roupa É... Então tá É melhor ficar com... Nu, né? Vai dar menos debuff Do que ficar com a roupa Do defunto É... O que que eu faço? Agora me perdi Equipamento Vamos tirar Aí O que que eu faço com essa roupa? Queimo? Tarefa Queimar a roupa Três vezes Será que funciona? Se eu fizer assim? Nu Nu é menos seis Eu tava com menos onze vestido Vou ter que fabricar Minha própria roupa Dessa eu não sabia Aprendi agora Aí, Camila, viu? Três da manhã Tá neutro ainda Tá difícil conseguir evoluir mais, né? Porque já tá Vai comer E aí? Vai queimar a roupa ou não vai? Queimou Muito bom Tô pelado de novo Pelada, né? Tá pelada de novo Eu acho que eu preciso fazer uma mesa de... De alfaiate A bancada de alfaiate Não tem madeira Caramba, gastei toda madeira fazendo piso Vamos... Vamos cortar aqui, ó Ela limpa mesmo, né, Camila? Mobília Produção Bancada do alfaiate E uma mesa, né? Um banquinho Peraí Que tá muito rápido Ô, louco Caramba, ela limpou tudo ali já Adicionar tarefa Veste tribal Ou remendo de couro Acho que é remendo de couro, né? É, ela mistura tudo, ó lá 50, não é isso? E agora com esses 50 O que que eu consigo fazer com esses 50? Chapéu de cowboy? O que que eu preciso fazer? Chapéu de cowboy? Couros É Olha lá Eu deveria cancelar E deveria fazer uma roupa de verdade, né? Peraí, Camila Cancela Ai, caramba, perdi, né? Não Vou perder de novo Putz Deixa eu terminar agora Cabeção mesmo Quando é noob, é noob mesmo Vestiu o chapéu Tá aí, tá elegante Isso me dá alguma coisa? Não me dá nada Conforto? Não O que que me dá o chapéu? Não sei Tá, vamos atrás de mais couro Cadê os pequenos animais? Animais Vida selvagem Elefante Rinoceronte Capivara Macaco Tem um rato E uma chinchila Caça esse rato Caça esse danado Tá longe? Não, já tá indo lá Vida selvagem Chinchila Oh, chinchila Não cliquei no macaco E caçar essa chinchila Aqui também Precisa desses couro aí Eu coloquei ela pra Vamos colocar ela pra fazer o remendo de couro Eu sempre Dormindo de chapéu Muita elegância da sua parte Quanto tem de madeira 17 Seria interessante iniciar umas pesquisas Eu não sei como é que faz Eu não sei como é que faz Acho que eu preciso de energia elétrica Pra começar A guardar minha comida Se divertir um pouquinho E vai caçar a chinchila Vida selvagem Tem uma tartaruga aqui também Vamos caçar também Matou Preciso do couro Preciso fazer uma roupa Demorei já pra fazer Caramba, acertei Mas ela defendeu Aí Toma Como é que tá? Tá em 4 já O atirar dela Indo pra 5 Porque ela é um aprendiz rápido O plantar dela já tá em 10 Muito bom Vamos Camila Não pode elogiar Que ela começa a errar tudo Se esse elefante estivesse sozinho Eu matava Eu ia atrás dele Pega essa barra aqui Já que você gosta de Até que você gosta de limpar Então vai Mostra aí que você é boa mesmo Tem comida na casa? Ela é boa mesmo Caramba Como é que tá o arroz? 58% Se divertir Ok Confesso que eu tô um pouco perdido Agora Como é que tá a vida? Se eu vai Já precisava colocar a roupa Capivara Agora só tem bicho Que fica junto Não acho nenhum elefante Vacilando sozinho Não Isso aqui tá em manada Tem o corpo e o cara lá Que veio me atacar Se lascou Camila Camila tá indo bem Essa capivara aqui Qual é a chance dela Me atacar de volta? 2% Acho que não é bom arriscar não Aqui ela Fica contente Porque ela tá fazendo O que gosta Toneladas de diversão Muito bom Camila minera bem Tem 3% Tem 3% de minerar Tá contente Tá bom Quanto eu tenho de comida? Apodreço em 2 dias Tem mais uma refeição Deixa eu ver como é que tá evoluindo Aqui A parte plantar dela Ela fazendo isso aí Caramba A parte quando ela corta As coisas pequenas Não conta Só conta quando ela Corta a árvore Olha lá Só conta a árvore Bom saber Agora tô cheio de madeira Então tá Vamos começar a brincadeira Eu sou um cara humilde Se ela quer trabalhar Então vamos deixar ela trabalhar Vou pôr uma porta Cadê? É... Estrutura Visitantes Pausa Um grupo de amalgamação sudeste Está visitando a colônia Mano Esse singer aqui Esse cara aqui é meio estranho Não gostei Ixi O cara vende 12 E o outro Tá com a faca Ixi Os caras tão Caramba O cara tem Uma 12 na mão E uma metralhadora guardada Eu acho que o jogo Não deveria dar essas informações E agora Se esses caras chegarem E quiser me render Estão passando só? Não Ficaram pra Trocar uma ideia Não gostei desse cara aí Mano Que tá K12 Tem elefante aqui perto? Um cortinho Beleza Menos mal Mobília Estrutura Vou botar uma porta aqui Corta aqui Beleza Como é que está a comida? Prioriza aqui Prioriza acender o fogo de volta Camila Prioriza acender o fogo de volta Camila E depois prioriza o cozimento Muito bom Camila é obediente Eita Opa Eita Tô louco Bota telhada aí Camila Que tá chovendo Fazendo portas agora Uma porta aqui Uma porta aqui Caramba Já tô numa mansão praticamente Comeu Acabou a madeira Por incrível que pareça Mas eu consegui fechar aqui O barraco Muito bom Deixa eu ver O que ela tá indo buscar O que ela tá aprontando O corpo da Deixa ela pegar Deixa ela aí pegar Caiu uma tempestade pela primeira vez Carne de xixi lá apodreceu no armazém Ok Vamos limpar aqui agora Pra que ela gosta Pronto Se divertir um pouquinho Tá Tá ficando legal Vamos esperar a próxima invasão Pra ver Vamos ver A parte da segurança Saco de areia De aço Aço tem aqui Ó Eu quero começar a escavar Isso aqui Ó Preciso de mais comida Ela vai cozinhar Assim que ela acordar Ela vai cozinhar Eu acho E caramba Onde esse bicho tá Camila Levanta Que o bicho vai pegar Primeiro Prioriza O cozimento na fogueira Esse bicho Comeu? Eu parei No meio da refeição dela Opa Negativo Pera aí Deixa eu botar uma velocidade lenta aqui Se não Porque não vai estragar Minha plantação não Tá em 93% Deixa eu dar um tiro nele Será que ela certa? Quando entrar na linha de tiro Ela tira Errei Mais um Errei Acertei 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 É isso que eu queria Queria que ele Dá pra dar um tiro Corre É meu amigo Aqui não tem boi não Pega Pega esse danado Errei 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 Corre Tá batendo a porta Se ferrou Errei Não Aqui não dá tempo De dar dois tiros não Caralho Que bicho chato Tá ferido Mas Não tá gravemente ferido E a Camila Tá começando A se estressar Dessa brincadeira Vai ficar parada aí Progresso do ovo 50% E aí Acalmou? Acho que o bicho acalmou Se ela não atirar É porque ele acalmou É isso aí Então vamos caçar Tá priorizando A limpeza Caralho Toma Toma Ô bicho miserável Quanto é que tá aqui A saúde dele Morte em 13 horas Acerta Camila Caralho Eu devia ter esperado O tiro Porra Eu acertei Ele desistiu Toma Caramba Quase não deu tempo Quase que ele entrou Acertei Acho que agora É GG 9 horas Ainda não Foi caetado Agora eu te pego Miserável Errei Vamos liberar ela Ele vai morrer sozinho Deixa ele morrer Deixa ela fazer o que tem que fazer Os bichos são Eu tô tentando Clicar aqui Mas o jogo pausa Quando Aí Deixar Ok Acelera aí Morreu Agora sim Aê Primeira colheita Da Camila Urra Até que enfim Eu não faço A mínima ideia Do que eu vou fazer Aqui dentro Eu acho que eu não posso Cozinhar todas Essas refeições O arroz Olha Ele demora 40 dias Pra apodrecer Eu acho melhor agora Eu Colocar aqui Vou colocar Até ter Duas refeições Sempre que tiver Eu acho que é isso Caramba A planta é muito rápida Da hora Não Prioriza Prioriza O armazenamento Aqui Camila Vai deixar o arroz Priorizar Priorizar Será que tem como Fazer isso aqui Tudo de uma vez Pra fazer isso aqui Eu tenho que segurar O shift Na maioria Desses jogos De estratégia Assim O shift É o que você Mantém ele Fazendo várias tarefas Tá Deixa o corpo Do bicho lá Vamos deixar ela limpar Aqui fora Precisa de mais madeira Bom E é isso aí Vamos deixar ela dormir Mais um dia É Vamos pausar aqui No próximo vídeo A gente continua Enquanto a Camila Tá indo bem Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E é isso aí E é isso aí Vamos lá E é isso aí E é isso aí Tchau, tchau.